Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 10 de dezembro, se prepara que nesse domingão eu trago para vocês novidades para você aposentado, para você pensionista, para você beneficiário da Previdência. Vamos falar do 14º salário do abono natalino para o aposentado e pensionista e também dos pagamentos liberados agora em dezembro para todo o Brasil. Eu também vou trazer para vocês uma notícia que deu na mídia, saiu no jornal, que é importante vocês terem conhecimento. Ao todo serão cinco notícias dentro desse Boletim Informativo. Olha que importante, cinco notícias para você aposentado e pensionista ficar por dentro dos seus direitos. E vão comentando aí de onde vocês são, vocês são de qual cidade? Vão comentando também de qual estado vocês falam, que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as notícias. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveito para convidar você a se inscrever. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais do mundo no ramo previdenciário. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então clica aí no botão de se inscrever, vai deixando o like, vai compartilhando o vídeo e bora lá para as notícias porque novidades é o que não faltam por aqui e eu vou trazer para vocês todas as notícias que vocês precisam saber para alegrar seu domingão e você ficar bem atualizado nesse dia de hoje. Combinado? Bora lá para as notícias? Eu também convido você a seguir a nossa página no Facebook. O Alô NSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Facebook a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então é fundamental você que não está ainda lá no nosso Facebook que você siga para você ficar por dentro de tudo. E bora lá para as notícias, bora lá para as novidades. Começando com a charada do dia, o que é o que é? Fica dentro da meia e fora do sapato. O que será que fica dentro da meia e fora do sapato? Será que você vai acertar? Eu quero mandar um beijo para o Gerardo Tabosa, que é inscrito aqui do canal do Alô NSS. O Gerardo sempre participa da charada, sempre tem charada dele aqui no canal, porque ele é um inscrito que participa mesmo e é assim que a gente gosta. Por isso, obrigada Gerardo Tabosa pela colaboração do envio da charada. Comenta aí se você acerta essa charada do Gerardo, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, participe por você, pela sua saúde mental. Eu quero ver todo mundo participando, para que vocês possam se manter saudáveis, tudo bem? E não esqueça de deixar a sua charada nos comentários, para ajudar alguns inscritos, igual o Gerardo está fazendo. O Gerardo participa, porque ele sabe que a charada é importante, que os inscritos vão responder, vão se manter saudável. Então, isso ajuda muitas pessoas. Então, faça como ele. Coloca aí nos comentários a palavra charada, para facilitar a gente localizar a sua mensagem no meio de tantas outras. E aí, você deixa a resposta junta. E quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal. Espero que sim, vamos ver, né? Então, obrigada Gerardo. O que é o que é? Fica dentro da meia e fora do sapato. Vão respondendo aí. Enquanto isso, eu quero falar com quem precisa de dinheiro. Eu quero falar com quem gostaria de ter de 2 a 5 mil por mês a mais. Por que isso é possível? Porque se você trabalha, gente, você consegue renda. Muita gente não consegue trabalhar de fora. Mas dentro da sua casa, às vezes, é possível, dependendo da sua condição. Né? Cada um sabe do seu. O Alô NSS, ele traz indicações, ele traz situações que podem ajudar vocês a ter uma renda de verdade. Sem você cair nesses golpes de internet. Então, o nosso canal, ele sempre testa tudo antes de divulgar. Por isso que é nós mesmos que intermediamos propostas de empréstimo. Por quê? Porque assim você não cai em golpe. É o nosso canal que vai fazer a intermediação com o banco. Aí eu quero ver quem vai te enganar com a nossa equipe acompanhando tudo do início ao fim. A mesma coisa é cursos. Ou a gente cria o curso e passa pra vocês. Ou a gente testa o curso, né? Pra poder indicar. Esse curso do Geladinho Gourmet é um curso que ele foi indicado por um inscrito do canal. Que ele conheceu o curso, ele conseguiu faturar de 2 a 5 mil por mês. E ele falou, olha Ana, passa pros inscritos do canal. Porque muito aposentado não consegue trabalhar de fora. E é um curso que me ajudou a sair do sufoco. A gente achou isso interessante. A gente comprou alguns cursos, distribuiu pra inscritos do canal que fizeram o teste. E realmente viu que funcionava. E a gente começou a indicar o curso e o curso virou um sucesso. Todo mundo que compra esse curso e executa, gente, consegue ter resultado. Ele é um curso que ensina você as receitas do Geladinho Gourmet. Ele ensina você as estratégias de venda. Ele ensina você a trabalhar um dia só na semana pra vender pra semana inteira. Você não precisa ficar trabalhando todo dia. Você... Por quê? Porque ele vai te ensinar as técnicas de conservação do geladinho. Então, você trabalhando um dia, você já consegue fazer geladinho pra semana inteira. Então, esse curso aqui, ele é extremamente importante. Ele é extremamente útil. Ele é barato. É baixo investimento. E é alto lucro. Então, você que precisa de 2 a 5 mil por mês. Se você acha que te ajudaria. Tá aqui um excelente curso pra você. Menos de 60 reais você leva o curso. E sabe o que é melhor? Você não tem que ter medo de perder dinheiro. Porque você tem 7 dias pra testar. E se você não tirar o dinheiro nessa primeira semana. Nem de pagar o curso. Você pode pedir reembolso. Você pode pedir seu dinheiro de volta. Porque o objetivo, gente, é mostrar pra você que você é capaz. E que isso é possível. É um curso completo. Ele vai ensinar técnicas pra você economizar com embalagem. Ele vai ensinar você a como calcular margem de lucro. Ele vai ensinar você a como precificar. Então, assim. Ele só falta pegar na sua mão e fazer por você. Então, se você quer um curso completo. Que vai te ajudar de verdade. A faturar de 2 a 5 mil por mês. É esse daqui. Então, eu indico de olhos fechados. Por isso que o link tá aí na descrição do vídeo. E no primeiro comentário pra vocês. E depois me conta se deu certo ou não. Se mudou sua vida ou não. Tudo bem? Enquanto isso. Atenção. Beneficiários da Previdência Social. O serviço da carteira do beneficiário. E o clube de vantagens. Meu INSS já chegou a mais de 1 milhão de carteiras geradas. Desde o seu lançamento. Que foi em junho desse ano. Quem trouxe isso foi o Ministério da Previdência Social. E eu gosto de compartilhar com vocês aqui esse curso. Porque ele é um curso extremamente necessário. Extremamente importante. Ele é um... Ele... Na verdade, gente. Ele é um benefício. Que foi criado pelo governo federal. Aos beneficiários da Previdência Social. E olha como ele é importante. Olha como ele é interessante, né? Isso daqui é uma carteirinha digital. Presta atenção. É uma carteirinha digital que todos vocês, sem exceção, têm direito. É isso mesmo. Você, pra gerar, é a coisa mais fácil do mundo. Porque como que você gera essa carteirinha? Através do meu INSS. Você acessa o meu INSS aplicativo ou site. Lá tem o serviço carteira do beneficiário. Você gera a sua carteira e pronto. Você clicou no serviço. Ele vai pedir uma foto do beneficiário. Você sobe essa foto, que é uma selfie, né? Pronto. Ele vai pedir pra você aceitar o termo de uso. Pra você usar a carteirinha. Porque vai ter o seu QR Code. Você vai ter que autorizar, né? Que a loja que apontar o celular, a câmera, pro QR Code da carteirinha. Vai ter acesso ao seu benefício. Acessa a consulta. Pra consultar se você realmente é beneficiário. Seu benefício tá ativo, né? Qual é o benefício que você recebe. Então, por causa disso, você aceita o termo de uso. Autorizando realmente as empresas a consultarem o seu benefício. Pra que você possa ter os descontos. O Clube de Vantagens, ele dá desconto em farmácia, academia, lojas. Tem um que dá até aqui, dependendo do banco, né? Se é o Banco do Brasil, se é a Caixa. Qual é o banco? Se é o Santander. Se é o Mercado Pago. Então, você tem alguns bancos que já estão fazendo, que já estão ajudando os beneficiários. E isso daqui é extremamente necessário. É extremamente importante pra vocês. Eu fico bem feliz de ver que vocês conseguem ter essa ajuda. Que vocês conseguem ter mais um benefício somando aí na carteira de vocês. Pra que vocês possam se beneficiar. Pra que vocês possam aproveitar os descontos. As carteiras, ela tá disponível pra todos os beneficiários. BPC, aposentado, pensionista, auxílio-doença. Todos os beneficiários podem gerar. Porque a carteira, gente, ela é só um comprovante de que você recebe benefício do INSS. Só que quem vai te dar os descontos não é o INSS. São os bancos. E os bancos não são todos. São só quatro bancos, por enquanto, que tá funcionando. Aqui, quando você olha, você vai analisar os dados do INSS. Disse que ele teve 16.014.817 acessos. O total de carteiras geradas foram 954.749. O total de downloads do PDF, né? Pra baixar a carteira, foram 436.661. Então, é muito pouco perto de tudo que foi acessado, de tudo que foi gerado. Pouquíssima gente baixou. A gente não sabe se é a dificuldade do acesso, se é porque a pessoa não gostou do benefício. A gente não entende o motivo das pessoas não terem usado o benefício. A gente tá falando de 40 milhões de beneficiários, gente. Só 400 mil baixou. Então, cadê os beneficiários pra usar o benefício? Por isso que a gente reforça o benefício. É um benefício que foi lançado em junho. Pouca gente conhece. Comenta aí se você conhecia esse benefício. Você conhecia o benefício carteira do beneficiário? Onde dá desconto em farmácia, academia. Tem vários convênios aí pra vocês em parceria com os bancos? Vão comentando aí que eu sei que muita gente nem sabe desse benefício. Nem sabe que ele existe. E por isso que o Alô INSS tem uma importância muito grande aos beneficiários. Pra poder trazer pra vocês esse conhecimento. Que é um conhecimento que você não consegue com a TV, né? Segundo as informações do Ministério da Previdência, o cartão de vantagens ainda não está disponível pra alguns bancos. Contudo, o Lupe afirma que o órgão pretende expandir, tá gente? O programa pra outras instituições financeiras privadas. Como conseguiu agora entre os bancos cadastrados, o Banco Bradesco e o Mercantil já estão oferecendo vantagens pra vocês também. Então, Bradesco, Mercantil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então, se você tem conta com um desses quatro bancos que eu citei, você vai conseguir ter aí o Clube de Vantagens e o acesso, tá? Porque os bancos estão oferecendo pra quem tem a carteirinha. Ana, como que eu consulto as vantagens? Através do site do banco. Lá no site do banco, ele tem o Clube de Vantagens e lá tem as lojas, os descontos, as regras, tudo certinho pra vocês acessarem. E não terem problema. Ah, não consegui acessar? Entre em contato com a Central de Relacionamento com o banco. Já que você é correntista do banco, lá tem a Central de Atendimento. Então, conversa, liga pra eles pra você conseguir acessar. Mas não deixe de desfrutar desse direito, desse benefício. Tudo bem? Agora, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui a respeito da hipoteca reversa. Vocês se lembram da hipoteca reversa? Vou comentando aí pra mim que eu quero saber se vocês se lembram ou não desse projeto. E o que vocês acham desse projeto. Vou comentando aí pra mim que eu quero saber, gente. Porque o que que acontece? Existe um projeto que ele sempre gera polêmica quando se fala dele. Que é o projeto de hipoteca reversa. Essa proposta, ela está avançando no Congresso já tem um tempo. Ela cria uma hipoteca reversa para idosos. A ideia é o quê? Garantir uma nova fonte de renda pra quem tem imóvel em seu nome e tem mais de 60 anos de idade. O projeto de lei, ele é o 396 de 2019. Ele cria o sistema de hipoteca reversa para idosos a fim de permitir que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos possam vender a casa em que moram sem ter que sair dela. Criando assim uma nova fonte de renda. A gente analisando aqui o projeto, né? No site da Câmara. Esse projeto, ele está aguardando, gente, aqui, né? Pra vocês verem. Ele está aguardando o parecer do relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Ele está parado aqui, né? O deputado Vinícius Fará, ele é autor do projeto. Ele explica que a hipoteca reversa, gente, ela é de bem imóvel, ela complementará a renda obtida por pessoas idosas com aposentadorias e pensões. Se aprovada, né? Se aprovada, ela trará um aumento na renda do idoso que seja proprietário de um bem imóvel. Muitas das vezes, essa renda que você recebe de aposentadoria e de pensão, ela não é suficiente, ela não ultrapassa nem o salário mínimo. Então, você precisa complementar a renda. A última tramitação foi esse ano na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é a CDU, e teve encerrado o prazo de cinco sessões para apresentação de emendas ao projeto que, no caso, não foram apresentadas emendas. As pessoas estão esperando a decisão, né? Sobre a hipoteca. O cenário da política nacional continua fervendo em relação a esse tema crucial para todos os brasileiros, que é a previdência social. E diante das discussões de uma possível reforma nessa área, tantos idosos quanto jovens e adultos de meia-idade, eles buscam o quê? Formas de conseguir equilibrar sua renda diante dessas mudanças no setor. Uma das possibilidades mais recentes e que ainda está em discussão é esse surgimento da hipoteca reversa, focada principalmente nos idosos. Ainda não legalizada, oficialmente, caso seja aprovada, poderá ser uma verdadeira transformação no setor de imóveis. A hipoteca reversa é uma possibilidade interessante proposta pelo governo federal, com o objetivo de melhorar principalmente a qualidade de vida dos idosos. Ela visa viabilizar a possibilidade de uma renda vitalícia para as pessoas que têm um imóvel em seu nome. Sua ideia é proporcionar uma quantia para esse nicho, enquanto o imóvel pertencente a ele é utilizado como uma garantia. Sendo assim, o valor pago mensalmente pode servir como um complemento de renda, aumentando a aposentadoria, por exemplo. Isso pode ser uma alternativa interessante, principalmente para aquelas pessoas que têm um imóvel parado, ou seja, que não está gerando renda, nem deixando dinheiro em sua mão. Nas condições atuais do mercado, é difícil conseguir gerar a venda do imóvel para que possa ser utilizado como complemento de renda pela pessoa. E essencialmente funciona da seguinte forma, a hipoteca reversa, o idoso solicita a hipoteca na instituição financeira de sua preferência, ele vai requerer uma espécie de mesada mensal, que será paga para ele pelo resto de sua vida. Então o banco paga para esse idoso, é como se fosse um empréstimo, e todo mês ele vai depositando esse valor na conta do idoso. É como se fosse uma mesada, né? Feita na modalidade de empréstimo. O empréstimo, consequentemente, ficará atrelado ao imóvel. Durante esse período, a pessoa terá o direito de continuar morando no local. É fundamental deixar claro que haverá todas as garantias de que o idoso não seja despejado em vida para não gerar um problema social. Ele continuará proprietário do imóvel, porém de forma indireta. Após a sua morte, a instituição financeira, ela toma posse do bem, caso assim os herdeiros desejem, e realiza um leilão para vendê-lo. Depois de falecido, o dono, a venda do imóvel, paga o valor que foi utilizado por ele ao longo desse período. Caso ainda sobre alguma quantia, ela será dedicada para os herdeiros legais do idoso. Então, vamos supor que o banco pagou 5 anos para o idoso. E o imóvel dele vale muito mais do que o dinheiro que o banco pagou. Então, o banco, ele faz o quê? Ele pega o valor do empréstimo que ele fez para o idoso com juros. E aí, a parte que sobrou do imóvel leiloado, ele vai liberar para os herdeiros, tá? Existe também a possibilidade dos herdeiros não autorizar o leilão. Então, se os herdeiros não quiser que o imóvel seja leiloado, os herdeiros podem pagar a dívida para o banco. E aí, eles quitam e o banco não precisa do imóvel. O imóvel fica para os herdeiros, tá? Por isso que, nesse caso, precisarão arcar com o valor da dívida dos seus respectivos bolsos. Senão, o imóvel vai para o leilão e aí vai fazer o leilão para pagar a dívida. E aí, o restante do dinheiro, se sobrar, vai para os herdeiros. O cálculo que será pago mês a mês na hipoteca reversa é calculado de acordo com as taxas de juros do empréstimo e incorpora também os riscos que são considerados em relação à expectativa de vida do requerente do empréstimo e de possíveis desvalorizações do imóvel. Se os riscos de avaria e o capital da dívida superarem o valor da venda do imóvel podem ser cobertos por meio de seguros específicos criados para essa modalidade de hipoteca. Tal modelo já é adotado em outros países, como um exemplo, os Estados Unidos. Essa é uma prática cada vez mais implantada em outros países, como também Austrália, Reino Unido. Isso porque são países cuja expectativa de vida tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos. E por isso, há necessidade de oferecer soluções que possam gerar uma qualidade de vida, uma estabilidade financeira para essas pessoas. Em outros países, a proposta coloca um limite de idade mínima para adotar a hipoteca reversa. Já a proposta feita no Brasil, inicialmente, ela não fixa o marco etário. Os bancos seriam responsáveis por determinar o público-alvo para o produto de forma livre. Apesar disso, os especialistas em economia e seguros dizem que, muito provavelmente, essa será uma medida que ficará principalmente destinada aos idosos de classe média e média alta, já que as camadas mais populares não possuem imóvel a seu dispor, né? Então, esse pode ser um mercado interessante no cenário nacional. Isso porque, atualmente, há mais de 5,7 milhões de imóveis, os quais os donos são idosos. Os valores das residências chegam a quase 800 bilhões de reais, o que poderia movimentar a economia consideravelmente. As vantagens da hipoteca reversa, né, pode representar um grande benefício para os idosos que não têm realizado um planejamento financeiro adequado ao longo de sua vida. Só para vocês entenderem, a primeira vantagem é renda vitalícia. O idoso terá um valor mensal que será acreditado em sua conta por todo o resto de sua vida, além da sua aposentadoria e da sua pensão. O pagamento é único. Caso o idoso assim prefira, o valor da hipoteca pode ser pago todo de uma só vez, facilitando, em caso de uma demanda mais urgente, que exige o valor integral do imóvel. Então, ah, o imóvel é meio milhão. Então, vai cair os meio milhão na sua conta. E você pode usar e gastar com o que você quiser. A garantia de uma renda. Enquanto viver, o idoso terá a certeza de que contará com esse valor disponível para ele, sem o risco de perder o lugar em que mora. Mais conforto após a aposentadoria. Diante de uma educação financeira complicada no Brasil, poucas pessoas se preparam de fato para poder aproveitar essa nova fase da vida. Com a hipoteca reversa, torna-se possível complementar a sua renda e permitir não só uma melhor qualidade de vida, mas até mesmo questões que antes não seriam possíveis, como viagens e outros luxos. E a desvantagem da hipoteca reversa, você sabe? Algumas desvantagens no processo de adesão à hipoteca reversa, principalmente para a instituição financeira que arca com risco considerável, referente à longevidade do cliente, esse valor pode ser pago por alguns meses ou até mesmo muitos anos. Dessa forma, as instituições precisam considerar esse fator ao começar a aderir a essa modalidade de empréstimo para os idosos. A hipoteca reversa ainda é uma possibilidade que está sendo discutida para ser implementada e autorizada legalmente. Porém, diante do cenário de mudanças, a reforma da Previdência é bastante possível que os políticos legalizem esse processo, a fim de oferecer opções que tragam mais conforto e qualidade de vida para uma faixa da população que cresce cada vez mais no país. Então, tá aí. Eu quero saber o que vocês acharam da hipoteca reversa. Vão comentando para mim. Enquanto vocês comentam, eu quero trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação. Olha só. Na receita, eu prescrevi um remédio para o seu colesterol e outro para os desmaios. E a mulher diz, mas eu não tenho problema com desmaios, doutor. E o doutor fala, mas você vai ter quando ver os valores dos reajustes. Gente, essa charge, ela traz um pouquinho do médico aqui falando para o paciente, já está prevendo que a mulher vai ter crise de desmaio por causa da questão dos reajustes do valor do remédio. A gente viu aí essa semana que os remédios tiveram aí alguns reajustes. Inclusive, isso é preocupante, bem preocupante. A Comissão da Defesa do Consumidor, inclusive, debateu a regulação do preço de remédios no Brasil essa semana. A Comissão de Defesa do Consumidor promoveu uma audiência pública na quarta-feira do dia 13 de novembro. Vai promover, né? Ela vai promover, perdão, do dia 13 de dezembro sobre o modelo de regulação dos preços de remédios no Brasil. O pedido para a realização do debate foi apresentado pelo deputado Áudio Ribeiro, do Solidariedade do Rio. Ele reclama das distorções na tabela de preços da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Segundo o deputado, as falhas de tabela são reconhecidas até por órgãos do Estado. O Tribunal de Contas da União constatou preços da tabela significativamente superiores aos praticados em compras públicas, havendo casos em que ultrapassavam 10 mil por cento. Ou seja, os preços nela dispostos nem podem ser usados como parâmetro para compras públicas. Então, lamentou o áudio e esse debate vai ocorrer às 9 horas e 30 minutos do Plenário 8. A gente vai assistir, vai acompanhar, vai trazer para vocês porque os remédios estão tendo aumento de preço muito grande. Então, a gente precisa acompanhar tudo isso, né? E agora vamos falar dos pagamentos. Vamos falar um pouquinho dos pagamentos liberados, gente, do mês de dezembro, né? Eu vou trazer aqui para vocês agora sobre o calendário do INSS desse mês de dezembro, porque esse calendário do mês de novembro já foi pago. Ele foi pago do dia 24 de novembro até o dia 7 de dezembro. E agora as datas de pagamento mudaram, né, para o mês de dezembro. E eu vou trazer para vocês o calendário oficial. Quem recebe benefício até um salário mínimo começa os pagamentos no dia 21 de dezembro, de acordo com o final do NIS. Então, o NIS 1 começa a receber dia 21, NIS 2 dia 22. O NIS 3 depois do Natal, né, dia 26. O NIS 4 dia 27. NIS 5 dia 28. O NIS 6 só dia 2 de janeiro, na virada de ano. O NIS 7 no dia 3 de janeiro. O NIS 8 dia 4 de janeiro. O NIS 9 dia 5 de janeiro. E o NIS 0 dia 8 de janeiro. Então, os pagamentos do mês de dezembro estão liberados do dia 21 de dezembro ao dia 8 de janeiro, de acordo com o final do NIS, para quem recebe benefício até um salário mínimo. Os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, eles receberam do dia 1 ao dia 7, agora de dezembro, os pagamentos de novembro. Os pagamentos de dezembro vão ser liberados do dia 2 de janeiro a 8 de janeiro, também de acordo com o final do NIS. NIS final 1 e 6 recebe dia 2. NIS final 2 e 7, dia 3. NIS final 3 e 8, dia 4. NIS final 4 e 9, dia 5. E o NIS final 5 e 0, dia 8. É possível verificar o extrato do INSS por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. Para você acessar, basta fazer login com a conta.gov.br, o login único para serviços digitais do governo federal. Tanto no aplicativo quanto no site, o segurado poderá conferir informações importantes, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de poder agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios de seguridade social. A dia 13 agora começa a folha maciça, então dia 18 estará liberado o extrato para vocês conferirem o dinheiro que vai cair nessas datas que eu acabei de passar. Agora eu vou trazer aqui para vocês, a respeito do empréstimo consignado, você é aposentado pensionista que tem interesse em contratar o empréstimo consignado, pode contar com a gente, porque o nosso canal está aqui junto comigo, tudo bem? Então, quem precisar, pode chamar, que a gente vai ajudar, que a gente vai acompanhar, a gente está aqui para poder ajudar vocês. Então, vocês podem clicar aí para poder falar com a gente que a nossa equipe vai te atender. A partir de amanhã, a partir das 9 horas, nossa equipe estará atendendo normalmente vocês, tudo bem? Gente, 14º salário, mais R$ 39 milhões. O INSS paga mais de R$ 39 milhões de benefícios, ou seja, desse total, R$ 5,65 milhões são auxílios PPC Loas, R$ 33,3 milhões são auxílios previdenciários. O que apontou foi a folha de pagamento de novembro. Isso daqui, segundo alguns assessores políticos, é uma preocupação para o governo em relação, gente, ao 14º salário, porque significa que o custo para o 14º aumenta. O projeto de lei do 14º salário está parado, as pessoas estão preocupadas porque final de ano já chegou, é o início da gente lutar bastante para conseguir ainda esse ano, o Congresso funciona as atividades até o dia 22, antes de entrar no recesso parlamentar, e nós estamos em defesa do 14º salário para os aposentados. O Lula, a gente está esperando o pronunciamento dele sobre o tema, o Pompeu de Mato já apresentou o requerimento pedindo para que o 14º seja de pelo menos meio salário mínimo, porque como já são mais de R$ 39 milhões de beneficiários, deu uma aumentada boa, significativa, aí no número de beneficiários, ainda mais agora que está reduzindo a fila da Previdência, o custo do 14º vai aumentar. Então, para convencer o governo a assinar uma medida provisória ainda esse ano, para pagar ainda em dezembro, uma folha complementar com o 14º, teria que reduzir o valor do 14º. Por isso que o Pompeu de Matos apresentou no requerimento que se não conseguir pagar um salário mínimo, dois salários mínimos igual ao projeto, pague pelo menos um abono extraordinário de meio salário mínimo. Então, a gente está lutando por isso, a gente vai acompanhar essa semana. Se você não está no nosso grupo de avisos, participe, porque lá a gente está cobrando todo dia, a gente fez uma campanha no canal com os inscritos que querem lutar, que querem o 14º, para a gente poder cobrar aí os políticos, principalmente o Lula, todos os dias, de domingo a domingo. Hoje a gente vai cobrar, amanhã a gente vai cobrar, ontem a gente cobrou, ontem de outro a gente cobrou, então vamos cobrar juntos. Entra lá, porque é um post estratégico, que todo mundo cobra o mesmo post, para não ficar disperso os comentários, para todo mundo centralizar no mesmo post a cobrança, e o governo conseguir ver um movimento, conseguir ver um volume de pessoas falando da mesma coisa. Então, eu conto com você, o link do grupo está aqui na descrição do vídeo, e no primeiro comentário. E para encerrar o boletim, eu encerro com uma excelente notícia, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ele disse na terça-feira dessa semana, que o programa Voa Brasil será lançado agora em janeiro, no início de 2024. O principal objetivo da iniciativa, é reduzir o preço das passagens de avião. A gente está dialogando com o governo, nesses próximos dias, para a gente fazer, possivelmente, uma apresentação desse programa, que deve ser, possivelmente, no início de 2024, disse o Silvio Costa. Então, o Voa Brasil, com passagem de até 200 reais, vai ser lançado em janeiro, segundo o ministro de Portos e Aeroportos. A gente vai acompanhar, porque é mais um benefício, o ano já vai começar, com benefício novo, para você aposentado e pensionista. E assim que for oficializado, lançado, eu vou trazer passo a passo, de como acessar, para você acessar com segurança, e quem precisar comprar as passagens, comprar em segurança, tudo bem? Agora, resposta da charada do Dio, que é o que é, fica dentro da meia e fora do sapato. Sabe o que é? É o cotovelo, gente! Um beijo para você! Obrigada, Gerardo Tabosa! Ele já deu um Feliz Natal, já se antecipou, dando um Feliz Natal para todos. Um beijo grande, meu querido amigo Gerardo Tabosa, inscrito do canal do NSS. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. se precisar do empréstimo, chama a nossa equipe, amanhã você será atendido. E participe do grupo de avisos para a gente lutar pelo 14º. Daqui a pouco eu vou mandar o post lá no grupo e você tem que estar lá para você nos ajudar nessa luta. Um beijo grande, onde a tarde tem live. Eu espero vocês. Bom início de domingo, né? Para todos. Até logo. Tchau. 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 Tchau.